Novo recurso de segurança da Uber. Gravação de áudio ao longo da viagem. Depois da vinheta. Sejam bem-vindos, eu me chamo Tiago Fernandes, motorista Uber há mais de 4 anos aqui na cidade do Rio de Janeiro. No nosso canal a gente aborda tudo relacionado ao mundo do motorista de aplicativo. Dicas, sugestões, alternativas, novidades, notícias e muito mais. No vídeo de hoje a Uber disponibilizou tanto para motorista quanto para cliente a opção de gravar o áudio ao longo da viagem. Eu vou abrir meu aplicativo e vou mostrar para vocês como funciona. Acompanha comigo. O aplicativo abriu minha tela normal, estava direcionado. Cliquei lá em cima no canto superior. Meu nome, minha categoria diamante, minha nota 4,96. Cliquei em caixa de entrada. Recurso de segurança mais recente. Gravação de áudio. Cliquei nele. Apareceu. Gravação de áudio, a nova ferramenta da Uber para você ter mais tranquilidade nas suas viagens. Cliquei em saiba mais. Sua segurança é prioridade. Agora você pode gravar o áudio da sua viagem. Isso permite que passageiros e motoristas se sintam confortáveis e reportem diálogos e comportamentos inadequados. Avançando. Sua privacidade está protegida. Você decide se quer gravar os áudios. Seu passageiro não será avisado e nenhum de vocês pode ouvir a gravação. A gravação fica no celular, a menos que você reporte um incidente de segurança e anexe a gravação para análise. Continuei avançando. Ajude a Uber a investigar. Nós levamos muito a sério todas as denúncias de segurança. Quando você reportar o incidente, a nossa equipe de segurança avalia a gravação encaminhada. A Uber pode fornecer o áudio às autoridades caso este seja solicitado. Continuei avançando. Disponível nos recursos de segurança. Para gravar o áudio, toque nos recursos de segurança no mapa. E depois em iniciar. Que fica ao lado de gravar áudio. Pronto. Habilitei. Nesse meio tempo aparece aquela mensagenzinha de permissão. Para você permitir que o aplicativo acesse o seu microfone. Eu acabei permitindo. E fiz a viagem para mostrar para vocês como é muito simples gravar o áudio durante a viagem. Acabei pegando uma solicitação. Até do Uber Flash. Era uma entrega. De um pacote. Cheguei no cliente. Iniciei a viagem. No canto inferior esquerdo tem um escudo. Clicando nesse escudo vai aparecer a opção de gravar o áudio. Cliquei. Aparecendo iniciar. A primeira opção é gravar o áudio. Clicar e iniciar. Fica essas três torrezinhas se movimentando. E o tempo da gravação. Aí você clica na tela. Normal. Ok. Iniciou a gravação. Dei continuidade. A minha viagem. Para entregar o meu pacote. Chegando no cliente. Se vocês notarem. Ali continua o escudo. E as três torrezinhas se movimentando. Isso significa. Que ainda continua. A gravação. Normal. Sem corte. Sem nada. Fui chegando. Próximo ao cliente. O cliente já estava posicionado. Cheguei no cliente. Encerrei. A viagem. Tudo ok. Como o cliente já estava posicionado. Minha avaliação é cinco estrelas. Avaliar o usuário. E se vocês notarem. Tem o escudo ali. As torrezinhas ainda continuam se movimentando. Que continua a gravação. Cliquei ali no escudo novamente. Vocês vão ver o tempo. Quinze minutos. Clicar em parar. Pronto. Salvando. Encerrei. A minha gravação. Se vocês não fizerem. Essa etapa final. De. Quando encerrar a viagem. Clicar no escudo. E encerrar a gravação. Vai ficar gravando o tempo inteiro. E não vai ter necessidade nenhuma. Já que a gente vai estar sozinho no carro. Não tem necessidade nenhuma de ficar gravando. Essa opção de gravar. É quando você se sentir inseguro. Ou achando que alguma coisa está errado. Na viagem. E tudo mais. E a gente vai lá. E. Clica essa opção de gravar. Essa nova opção de gravar. O áudio. Beleza? Gostaram dessa novidade? A 99 já tinha lançado essa novidade. Eu já tinha feito até um vídeo. Que eu vou estar disponibilizando para vocês aqui. O card. A mesma opção de gravar. O áudio durante a viagem. E agora a Uber acompanhando aí. A 99 aqui na nossa cidade. Do Rio de Janeiro. Beleza? Gostaram? Se gostou. Compartilha esse vídeo. Ajude o canal a crescer. Aqui no canto da tela. Não sei se está aqui ou aqui. Inscreva-se no canal. Clica ali. Se inscreve no canal. E espero vocês. No próximo vídeo. Forte abraço.